Fala galera, Cinepilogicas na área, final de semana chegando, já sabe, caderninho e canetinha na mão, que depois da chorada aqui, você vai ter dicas aí pro seu delete no final de semana. Vem a escuta no canal? Inscreva, ativa o sininho e deixa o teu joinha, lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal, falou. Como de costume começando com o XH, XH é só dicas de filme. Rapaz, eu tenho duas dicas temáticas para o nosso Dicas dessa vez, sobre aniversariante da semana. Um aniversariante eu vou deixar pro filme e o outro eu vou deixar pra série. E uma curiosidade entre os dois, além de eles trabalharem juntos num mega sucesso, quando eu falo o nome dos dois eu vou descobrir qual é, eles fazem aniversário no mesmo dia. Por acaso foi agora no dia 22 de novembro. O primeiro filme que eu tenho pra indicar pra vocês, a atriz e aniversariante é a dona Scarlett Johansson. É um filmezinho que está no Star Plus, um filmezinho de 2003, que se chama Encontros e Desencontros. Isso aí. Pô, isso foi mega aclamado na época, né? Bill Murray. Bill Murray, é. Automaticamente o Bill Murray ali ganhou um Globo de Ouro de melhor ator. Foi melhor filme também e melhor roteiro. E no Oscar, né, foi melhor roteiro original e da Sofia Coppola, né? E do que que se trata a historinha, né? São dois, assim, meio que desconhecidos, né? A pessoa fala que é um casal. Não, vai assistindo a historinha lá pra você ver qual é. O Bill Murray faz um personagem, assim, bem controverso, por sinal, tá? E esse cara de Ouro de Ouro de Ouro de uma viagem lá pro Oriente, lá pro Japão, né? O filme originalmente se chama Lost in Translation, que seria perdido na tradução porque, pô, se pra gente entender, né, o que os asiáticos, lá os nipônicos falam já é difícil, imagina pra um americano que tem uma barreira absurda entre as duas línguas, tá? É um drama, tem cenas até, assim, engraçadas de situação, tá? É um filmezinho de 16 anos e eu trago pra vocês em destaque pra poder celebrar a Dona Scala de Arranço, que já fez tanta coisa boa, né? Nesse ele, ela já começou, né? Ela passando daquela época da transição de filmes mais bobinhos pra filmes mais sérios, onde ela foi indicada pelo Moço em Brinco de Pérola e por aí vai, né? Nesse ele também foi indicada, coitadinho, só não ganhou, né? Mas enfim, ela veio depois em outras coisas, tá? Então fica aí minha dicasinha de filme pra vocês, está no Star Plus, que é Encontros e Desencontros, beleza? E tu, Charal, o que você vai indicar de filme? Minha dica tá na Netflix, tá? Filmezinho de 2010. É a refilmagem de Bravão Indômita, tá? Dos Irmãos Cohen. Filmezinho estrelado pelo Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, o elenco. E a Hayley Stenfield. É a confraria da Marvel, né? É, que é a que te bicho que agora não levei um arquivo. Então, o que é que se trata? Ele é refilmagem de um longa de 260, tá? Até com o John Wayne. É um Wester, tá? Que a Hayley faz uma menina de 14 anos, que tem o pai morto, e ela procura alguém pra vingar a morte do pai. A história é meio triste, né? É, e o agente da lei, alcoólatra e... Cheio de problemas ou... Cheio na merda que ela encontra, é quem? É o personagem do Jeff Bridges. Ela fala, pô, eu te dou tanto aqui, te dou um carvalho, te dou um sei o quê. Me ajuda lá, encontra o cara lá, pô. Passa o seu negócio no cara pra mim. Então, o que você vai ver no filme é isso, tá? Ele, indo atrás do assassino do pai dela... Ah, detalhe, ela insiste em ir com ele. É, tem isso também. Ele custa aceitar o serviço, eu falo, tá, gago, eu vou lá, mas tem um negócio, eu vou contigo. Quando você pegar ele, eu quero estar contigo. Ele, pô... Então, você vai ver essa jornada, tá? Dela, seguindo o personagem do Jeff Bridges, encontrando o personagem do Matt Damon. É um Wester com drama, vamos dizer assim. É, um Wester com drama, tá? Não tem grandes tiroteios, mas é uma história bem legal. Tá, ele é 16 anos, tá na Netflix e fica a minha dica aí, bravura indômito. Beleza. Bom, vamos de série, né? Como eu falei da série dos aniversariantes, né? O protagonista dessa série também, muito aclamado, já que nós falamos aqui de elencos Marvel, né? Já que eu citei a dona Scarlett Johansson, que também é do elenco da Marvel, todo mundo sabe quem ela é, né? Vou citar agora o senhor Mark Ruffalo, que também fez aniversário no dia 22 agora, tá? Só que a Scarlett fez 37 e o Ruffalo fez 57, né? Olha a diferençazinha, tá? E Mark Ruffalo está estrelando esta série, tá? Série cujo qual ele ganhou, né, um prêmiozinho de melhor ator, tá? Foi em 2020 a série, ele levou só um globo de ouro de melhor ator, só isso, tá? Onde ele faz os gêmeos. E a série, mais uma vez, na HBO, está só com o bendito do nome em inglês, tá? O bendito do nome em inglês é I Know This Much True, tá? Ajuda a nó, é a HBO mesmo. Do que se trata a história do bendito, do personagem do Mark Ruffalo, tá? Pra começar a história, ele é gêmeo, né? Ele faz o Dominique e o Thomas. Ele ganhou. Ele era pra ter levado dois prêmios, né? Custava nada. Pô, mas enfim, vou falar uma coisa. Essa série é pra você que acha que a sua vida tem problema. Fala, pô, minha vida tá difícil, caramba. Vai ver a história do Dominique, porque a história fica muito mais em cima da história dele. Cara, o Dominique, ele tem o irmão gêmeo, que é esquizofrênico. A mãe, que tem uma doença terminal. O padrasto, que é abusivo. O emprego, tá ruim. A mulher, deixou o cara. Olha, se tem mais alguma coisa de errado pra acontecer na história do Dominique, você vai me perguntar, tem, Júlio? Tem. Ou, se tem. Por enquanto, rapaz, se eu te contar tudo o que aconteceu, eu me falo, pô, minha vida é um mar de rosa, tá? Então, esta minissérie, ela tem seis episódios. O que eu achei interessante é que o último episódio dela é quase que um longa. Tem um maior e vinte, tá? E a série é bem densa. A trilha sonora e incidental da série também é bem bacana. Ela sempre começa com uma música temática que tem a ver com o que tá rolando naquele episódio. Termina também com uma música temática. Eu achei isso muito interessante, tá? Mas é um dramalhão. É aquele dramalhão que, sabe, vai ter a hora que vai timbrulhando. Então, fala, cara, como é que o cara tá passando por isso? Meu Deus, como é que sobrevive a tudo isso? Tá? E ele não tá sozinho nessa história, não. O elenco é maravilhoso, tá? Tem a Catherine Han, que agora todo mundo já conhece ela pra caramba por causa da Agatha. Ganhou uma série pra chamar de sua, né? E tem também a Rose O'Donnell, né? Quase irreconhecível. E tem uma atrizinha ali que eu sou obrigado a destacar. Ela tá uma pontinha ali, mas valeu super a pena o personagem dela, tá? Que é nada mais, nada menos que Juliette Lewis. Essa aí eu sou muito fã, tá? Fica aí a minha dica. É uma minissérie. Eu espero que continue contando a história lá do sujeito um dia. Quem sabe, né? O macrófono ainda tá aí, né? Com muita história pra contar. A seriezinha no HBO Max se chama I Know This Much Is True. Ok? E tu, Charal, o que você viu de série pra galera? A minha série é uma série documental, tá? Lá na Netflix. É as 24 personalidades de Billy Milligan, tá? Ela é de 16 anos. São 4 episódios de 1 hora e uns quebradinhos, tá? Como eu disse, é uma série documental. Billy Milligan, no final dos anos 70, cometeu assassinato, estupro, foi preso. E os envolvidos, é, defesa, começou, vem cá, eu acho que tem alguma coisa errada com esse cara. Como diz o nome da série documental? As 24 personalidades. As 24 personalidades. O sujeito era fragmentado, eles? É, praticamente fragmentado. Eita ferro. E que você tem depoimento da família ali, onde dizem que, ah, ele falava outras línguas, eu nunca estudou outras línguas. Eita. Ele fala com sotaque de outro país, não sei aonde. Ah, então nos momentos em que ele cometia os crimes, ele era uma outra personalidade. Eita ferro. Então. Vai ser bom, hein? Documental, então você sabe, só tem cenas reais, tá? 16 anos, já falei. E você acompanha, é uma minissérie de 4 episódios, tá na Netflix, tá? Fica a minha dica aí, se eu curto série documental sobre crimes policial, confere lá as 24 personalidades de Billy Milligan na Netflix. Beleza. Galera, dicas, é isso. Sempre, dois filmes, duas séries, séries, minisséries. É aquilo pra você assistir e maratonar. Poxa, não era esse vibe que eu tava de assistir um drama, um faroeste, né? Poxa, que era um negócio mais animado, poxa. Vai aqui na playlist aqui do Dicas dos Cinéficos, lá, e tudo, qualquer tipo de gênero, série, animação, pra vocês pegarem como dica lá. Beleza? Bom, agradecendo a vocês sempre, tá? Que assistem a gente aqui até o final. Você então que espera o Dicas aí do final de semana, gosta do vídeo dos Cinéficos e quer compartilhar nas suas redes sociais, pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso, não é chorar. Isso aí, fica mais frio aqui, ó. Até a próxima. Vamos, 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 vamos. Pode. Pior que elas não gostam do próprio nome, né? A Hannah gosta do nome dela. A Hannah, gosta? Já perguntou assim, de bate-pronta mesmo. Não gasta mesmo nada. Ficou me sacaneando, né? Falei, porra. Ah, porra, sacaneando, eu me sacaneia. É normal, porque é um molho insaudável, não custa nada. Vamos lá. O que que é mesmo? Vamos lá. Porra, tá quentinho aí, hein? Tá, tá abafado. Vamos lá. E Mark Ruffalo estreia esta série que eu... Não é nem uma série, é uma minissérie. Ela está fechada. Espera aí, não. Estreia, não. Estrela? É. Estreia. Mark Ruffalo estreia. É, eu vi que eu... Ainda bem que você pegou. Ia ficar errado. Mas aí, eu me aquei, Fofalo... E aí, eu me aquei, Fofalo estreia. Obrigado.